Olha, eu sei que você tem acompanhado os noticiários, os jornais, tá sabendo que o governo quer tomar medidas pra conter o consumo. Isso se resume em alta de juros. Presta atenção no recadinho do Mário Veiga. Isso mesmo, o momento agora é de nós aproveitarmos. Nós queremos vender e o telespectador quer comprar. Vamos aproveitar os juros atuais, as parcelas baixíssimas que nós temos aqui na CCV, as taxas que nós conseguimos com as financeiras, por nós sermos a concessionária que mais vende. Então nós temos taxas diferenciadas. Atenção para isso. Nenhuma concessionária Chevrolet em Curitiba tem a taxa que nós temos. Então aproveite. Hoje, sexta-feira e amanhã, sábado, venha pra cá correndo, venha com a família, escolha seu Chevrolet com a menor taxa da cidade. Mas aproveite. A única padrão A, lembrando, né? É isso mesmo, nós temos pouquíssimo tempo, por isso que eu tô convidando você. Venha pra CCV. Hoje, sexta-feira, tá esperando o quê? Sai agora de casa e corre aqui pra CCV, que são três endereços, né? Trevo do Tarumã, Avenida Batel, Francisco Rocha e Narasco, que é bem em frente ao quartel. É CCV esperando por você, corre!